Fala galera, Caio com a Margo, fala do trabalho de hoje com você diretamente aqui de Londres, da Oxford Street Eu estou nessa vitrine absolutamente vazia, sem nada, aqui na Zara Aí você me pergunta, Caio, o que tem nessa vitrine? Eu não quero a Shop of the Collection, em realidade aumentada Vou mostrar pra vocês o que acontece Quer saber mais? Confere aí! A Zara lançou recentemente esse modelo aqui de vitrine, utilizando realidade aumentada O que é isso, Caio? Você vai baixar aqui, eles estão dando o seu instrução aqui na vitrine Você baixa o aplicativo aqui, certo? E aí quando você usa o aplicativo de hora da vitrine, olha que efeito sensacional que acontece É um desfile de moda pra você no seu celular ou na vitrine E é isso aí, se você gostou desse vídeo Não deixe então de seguir a gente no www.youtube.com.br Falando de varejo Também acompanhar muito mais aqui da nossa missão Londres agora 2018 Até mais, até a próxima